Olá, boa tarde a todos. Eu faço este vídeo para vocês porque algumas pessoas hoje entraram em contato comigo para ouvir o meu testemunho em relação ao meu filho Gabriel, da parte respiratória, da asma e da apneia. Então, o Gabriel desde um aninho de idade que teve várias crises respiratórias e usou sempre muita medicação, principalmente muita cortisona. Nós corremos vários médicos distintos e nunca conseguimos encontrar solução. A solução era sempre mesmo a cortisona, pela via oral, pela via nasal, de várias maneiras. E então, eis que mesmo com essa medicação toda, o Gabriel era uma criança que não podia correr porque se cansava muito, tinha que sentar, não podia ir à piscina porque a diferença de temperatura fazia com que ele fosse uma vez à piscina, ficasse um mês em casa, doente e faltava muito à escola. Não tinha qualidade de sono nenhuma porque ele fazia apneias durante a noite porque não respirava pelo nariz. E então, com muita frequência, eu tinha que o estar sempre a lembrar durante a noite que ele tinha que respirar. Quando o X39 surgiu, ele estava constantemente a tossir. Era o dia a dia dele. Nós já não estranhávamos. E quando veio o X39, assim que lhe coloquei no peito, ele parou de tossir de imediato. E foi aí que eu comecei a usar durante algum tempo para ver, como experiência, para ver como é que ele reagiria aos pets. Depois de quatro meses de uso, eu notei que ele já não tinha crises respiratórias há muito tempo. E então, lentamente, fui fazendo a retirada da medicação. Mais tarde, como vi que, ao tirar a medicação, que ele continuava bem, retirei também os pets. Isto porque queremos manter a normal função da regeneração celular de uma criança, não é? Que não é igual a de um adulto. O corpo dele está a funcionar, ele está a funcionar na sua perfeição. Portanto, não tem que ter um estímulo sempre constante. Nesse sentido, o que eu faço agora é usar os pets apenas em SOS. Quando vejo que há uma brusca mudança de temperatura a nível de tempo, quando ele muda de local, por exemplo, do Alentejo para o Porto, a mudança de temperatura, às vezes, é bastante significativa. Nessas alturas, eu uso o pets em SOS durante três dias. Só para dar ali um boost, uso um bocadinho no sistema imunitário e depois volto novamente a ficar uma temporada sem usar nada. Praticamente agora, raramente se constipa, nunca tem já falta de ar, já respira bem pelo nariz perfeitamente, já dorme, nunca mais teve a peneia e ia ser operado este ano e já não vai ser. Portanto, ele o que mantinha ainda um pouco de alergia, o que consegui erradicar, digo eu, porque nunca mais surgiu, com o Alavida. Sempre que ele chegava à casa, tossia sempre um pouco, sem chegar à falta de ar, mas mantinha um bocadinho de tosse, aquela tosse alérgica mais seca e eu colocava o Alavida no peito e ele parava de tossir e dormia bem. Fiz isto durante alguns dias, depois ele deixou de tossir e eu deixei de colocar o Alavida e fazemos a nossa vida normal, agora sem qualquer tipo de medicação e os pets só em SOS. Espero que o meu testemunho vos tenha ajudado, alguma coisa que necessitem de ajuda neste sentido também podem-me sempre contactar. Espero ter ajudado de alguma forma. Adeus, uma boa tarde.